E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Foo! Cut out! Si Vendel, si Ricky, Masino, si Smarted Politino. Yung hoops pa rin, Smarted, yung luma mo. Yung luma hoops. Bilaed ko ka gabi. Foo! 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 Er 여기 dije, Which is now you can start? icos- Hmm? Um, I unter delетは Um, Starting in, Vamos lá. 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 Descatez! Descatez! Vamos lá aqui, poletino! Descatez! o 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